Salve o racional superior, salve o mundo racional, salve o seu habitante que nesse momento vibra buscando por energia racional, buscando por conexão com o astral superior. Eu abro o programa de hoje fazendo uma reflexão sobre o programa anterior que eu mudei no final do programa devido ao formato. Preferi não apagar o programa, preferi seguir em frente, então eu estou fazendo aqui a correção. O programa de hoje, 13 de 6 de 1945, Cadernos Racionais, título Advertência. E assim, o tempo demonstrará a todos o direito e a razão. A razão é confundida com o direito e o direito confundido com a razão, porque sabem muito bem e conhecem que o direito do deformado é torto. Deformado quer dizer todos os viventes desta terra, deste mundo. Pois se todos são imperfeitos, cheios de defeitos, expostos ao desequilíbrio, desequilibrados, sem ideia firme, a não ser por capricho ou ódio. Pois se são filhos de uma natureza que não regula, toda imperfeita. E por isso procuram lapidá-la de todas as formas, de todos os jeitos para poderem viver, para poderem aparentar o que não são. Agora diz o vivente, tudo é preciso trato. Digo eu, trato aparente. Trato para aparentar. A vida é de aparência. São traiçoeiros. Traidores. 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 Aparentando que são o que não são. Persistindo. Aí o instinto da falsidade, da ferocidade do humano em contradição ao seu ser humano. Humanitário. Humanitário. Só se vê no nome. Brilha assim a desumanidade. O que vale a vida assim, desse jeito? Vale muito para o sofrimento dos próprios que a mantém. Para as desilusões são os golpes mais desesperadores que todos que mantêm as aparências como elemento de prestígio recebem. E assim os viventes à procura da felicidade sem base. E onde está a aparência não está a felicidade. E quando o vivente começa a receber os seus golpes cruéis uns por cima dos outros, é que o vivente enxerga como vivia enganado. Com a vida que parecia muito boa, mas muito ruim. Porque é raro aquele que não se desilude. E assim ficando vivente na vida de aparência, procurando a verdade nunca encontrando. E sempre ressabiados, desconfiados com tudo. E o pensamento sempre em sobressalto como um carro destes guerreiros de assalto. Que vai esmagando os direitos por conveniências. E assim vem pra aqui estes infantes, imbuídos nesse prelúdio da vida encantadora. Comunicar-se aqui com o Senhor, o racional superior. Vendo as verdades das verdades reflorir e dizendo. O mundo e todos em dores. Enquanto existir esta vida de traiçoeiros, hecatombes e ilusões. Diz o vivente. O mundo, todos são assim? Digo eu. E por isso é de sofrimento. Sofre o rico. Sofre o pobre. Sofre quem tem e sofre quem não tem. Todos sofrendo. Então, diz o vivente, como podemos deixar de sermos sofredores. Como será a abolição do sofrimento no mundo? Digo eu. Muito pouco falta. Que todos do mundo estão cansados de sofrer. Por isso, veja as gerações e as durações como é fantástica e a diminuição da duração. Por quê? O sofrimento é insuportável. Derrotando grandes e pequenos, ricos e pobres de todos os jeitos. Então, diz o infante. Como poderá o mundo ser radicado e salvo pela consistência divina? Digo eu. Somente pelo esclarecimento dado pela divindade. Como são dados estes esclarecimentos pela imunização racional. E todos alcançarão esta graça? A natureza de todos já é feita para alcançar. E por que nunca alcançaram? Por que agora que apareceu as instruções para adquiri-la? Como pode o mundo todo adquiri-la? Muito prático. Por meio de livros ao alcance de todos. E assim vem para aqui esses plebeus. Com as entranhas fracas de tanto pensar. Que no momento que lê, o raciocínio encontra-se tão abatido. Que acaba de ler, nada sabe explicar. A contento. Precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde. E a mente fortalecendo para ir guardando o que leu. Para ter em si o saber. E saber esclarecer os demais. Pois se o beabá que é o beabá custa na cabeça entrar. Levam anos estudando. Para saber muito pouco e agora muitos mais adiantados. Para divulgar qualquer esclarecimento. E desdobrar em pensamento. O que é e o que não é. E assim as luzes do mundo são das vagas ilusões. E assim vagando por esses bosques amargurados. Bosque desta multidão que quer fazer do mundo um céu aberto. O que todos enxergam e veem. Cotidianamente. E o céu da destruição. O inferno de judeu errante. Onde os demônios sofrem as consequências. Que são os viventes destas pétalas de serpente. E assim o mundo é um pássaro que criou todos esses pássaros. Que por aqui passam. E por isso nasce, cresce, morre e desaparece. O mundo sendo um pássaro. E criando todos esses pássaros. Tinha que conhecerem. Que este mundo é passageiro. Todos os pássaros deste mundo. São como os pássaros que passam. E sendo um mundo. Um pássaro fabricante destes pássaros. De todas as ramificações. Tinham que conhecerem. Como vão conhecerem. Como estão principiando. Que este mundo é passageiro. E este mundo se acabando. E todos mensageiros em seus lugares. Que é a parte racional. Que está mais ou menos esclarecida. Então pergunto eu. Pássaro. O que é o mundo. E todos os seus feitos. E suas. Habitações. Quem foi que te fez? Todos vão saber na escrituração. Pássaro. Quem foi que te gerou? Quem foi que te criou? Deste jeito horrivelmente. Que todos sofrem desse jeito. Todos vão na escrituração. Saber. Pássaro. Esta vida vai assim toda a vida até o fim. Vão saber na escrituração. E assim todos vagando como pássaro. E todos passando nele. As suas passagens. Tragáveis e intragáveis. E vindo as soluções de todas estas passagens desse mundo. Crepusculoso. Cheio de grandezas aparentes. É viver iludidamente. Não há nada sólido. Principiando pela própria vida. Que de repente se transforma de uma hora para a outra. Onde estão as solidificações deste mundo e de tudo que existe? Em lugar nenhum. A vida é projeto que se constitui, diminui, desaparece. Onde está a verdade se esta vida não é verdadeira? Se esta vida fosse verdadeira não morriam. Eram eternos. O que é de verdade neste mundo? Coisa alguma. Verdade no mundo. Somente aparências. E aparências não são verdades. Principiando da própria vida. Parecendo ser muita coisa de uma hora para a outra. Acabou-se tudo. E assim é este pássaro que é o mundo. Com sua passagem todos e tudo. E que tudo isto tinha que chegar o seu dia. De todas as suas soluções. O que já é chegada a hora de todos. Estas certificações aqui feitas pelo racional superior. A solidificação e a certificação de todos. E a imunização racional. E assim. Expondo este contento. Do miúdo ao mais graúdo. Que graúdo. É. O mundo todo. Que. Famigerados são. Que é uma fonte de perdidos. E dizendo. Que a vida é esta mesma. E ninguém. Não se conformando com a própria natureza que tem. E a própria vida. É. Como diz o ditado. Os papagaios falam bem. Como uma coisa indecifrável. Ninguém sabe. Quem o fez. E o porquê da existência de tudo. E sempre aprendendo até morrer. E nunca conhecendo coisa alguma. Tudo sempre conservando misteriosamente. Isto é uma advertência. Não é o mesmo texto da conjuração. Aprendendo. 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 Amém.